Música E aí galerinha do Blog, GeekTV, estou de volta com mais um Gameplay E desta vez iniciaremos o Gameplay The Rise, o filho de Roma É um jogaço aí do Xbox One, que está disponível na plataforma gratuitamente para quem tem a Xbox Live Gold Exato, e para quem não tem, está ainda assim com preço promocional Não lembro muito bem, mas eu acho que o desconto é de até 40% Acho bom você correr lá e comprar, vamos dar início aqui a uma nova campanha Só para mostrar para vocês mais ou menos como é que é o jogo Eu espero que vocês gostem O gráfico é belíssimo A jogabilidade também é incrível E essa é uma das razões pela qual estou trazendo o jogo para vocês Ele é um jogo que tem uma história que lida com o passado de Roma Quando o Imperador Nero existia E eu acredito que, para quem ainda não conhece o jogo, vou estar jogando aí só um pouquinho dele Só o prólogo dele, para mostrar para vocês E não mais do que isso, creio que seja o necessário Para mostrar e ver se vocês gostam do jogo Caso vocês gostem, adquirir o jogo É o mais rápido possível antes que a promoção se finge Porque a promoção vai terminar dia 1º de maio Começou agora dia 1º de abril É o jogo que é de graça da Xbox Live Gold Então você tem que correr Então essa é uma das razões pela qual estou trazendo o jogo para vocês aqui E espero que vocês gostem Então vamos lá Vamos continuar assistindo esse filmezinho aqui Ele está aqui Eita Ele está aqui Ele está aqui Ele está aqui Quem está aqui, meu Deus Socorro Protejam seu Imperador Nero Augusto Germânicos Nero Augusto Germânicos Protejam seu Imperador Que isso São bárbaros ali, né Invadindo Roma Esse aí, pelo visto, é o nosso protagonista, né Que no rosto dele apareceu aí Rise O filho de Roma O personagem O protagonista aí, né Ele é bastante imponente, pelo visto E aqui E aqui começa o nosso tutorial Aperte o A Para repelir ataques Aperte o Y Para Empurrar inimigos E o X Para atacar com a espada Aqui tem a opção de Regenerar vida Colocando para baixo E pressionar E pressionar Para eliminar O inimigo Y Para continuar E X Para continuar também Observe que você Regenerou vida Depois da execução Então Uma outra forma também De além de Pressionar para baixo Para você conseguir Regenerar Seu Life É Fazer uma execução Morre Seu desgraçado Morre Ah, no coração Essa doeu até em mim Viu Eita Toma No Kengo Os bárbaros Se aproximam Dos portões Do palácio Temos que alcançá-los Primeiro E mantê-los Afastados Confesso O ataque Dos bárbaros Então Vamos lá Me esquivei Sem querer Ali Já Vamos lá naqueles putos ali, ó Eita ferro Morre Ó, reparem que Não é igual aqueles joguinhos Que você ataca um e o outro fica parado Olhando não, ele vem pra cima mesmo Ó, pressione LB Pra usar o comando Descarregar Disparar descarga, no caso, ó São as flechas, né Pra matar esses putos que estavam aí Eita Então agora aqui vai virar um jogo de estratégia Uma parte de estratégia, né? Que você tem que organizar formações defensivas Você não tem muito onde colocar Né, não tem onde colocar Vai ter que ser aqui mesmo Então, é Agora temos aqui, ó Eita Acho que ali Pra explodir isso aqui, ó Ali em cima também Vocês não vão passar aqui mesmo Disparar descarga Ganhar tempo ali Disparar outra descarga, né De flechas Não Não Vamos disparar mais uma descarguinha aqui Que tá pedindo Morre Seus putos É aguentar essa invasão, né Não tem pra onde fugir Ó Ó, agora tem que Ordenar as catapultas, né Ó Provavelmente vai ser com o LB também Catapultas disparar, ó Ó lá, lá vem elas aí, ó Nossa Nossa Que loucura, hein Eita Até a gente se lascou aqui, hein Senhor, nós nos detemos Apenas alguns conseguiram entrar no castelo Então nós vamos ter que ir atrás desses alguns aí Aqui ele tá pedindo pra pressionar um botãozinho aqui Pra poder abrir o menu de melhoria de habilidades É isso que a gente vai tá fazendo Aqui já tem algumas desbloqueadas Com meus outros saves, né Que eu tive Mas eu não cheguei a jogar tanto Que eu senti a necessidade de jogar Pra mostrar pra vocês Então a gente vai vir aqui Melhoria de cápsula de foco Tem melhorias de consumo de foco Melhoria de foco No combate O que dá pra desbloquear Melhoria de capacidade de inventário E é isso que a gente vai tá Desbloqueando aqui com o heroísmo Vamos retornar ao nosso gameplay Aqui em continuar campanha Vamos entrar no palácio E aí o Nero O imperador Nero Então vamos para as câmeras Nero para a câmera Porque ninguém abriu Eu hein Por que que a porta tá fechada Ó Abra caminho para a câmera Então aqui você pode apertar Pra direita Pra ganhar mais experiência Ao derrotar os inimigos Lá vamos nós ó Opa Já ia um outro ali me atacar ó Você vai morrer agora Sua filha da mãe E aí E aí Olha a mecânica do jogo É muito similar É A God of War né Esses golpes Que finalizam os personagens É muito próximo E você tem que apertar o O RT Pra finalizar o inimigo Isso acontece muito Com o Kratos O que que o Kratos faz Outros jogos também Imitaram isso Como Dante's Inferno Castlevania Lord of Shadows Né É uma coisa que Virou corriqueiro Mato mesmo Sai daqui Poxa What the fuck A câmera tá me atrapalhando Então é isso Conseguimos aqui Passar por esse exército Zinho aqui Vamos ver o que Nos aguarda agora Mate o comandante Bárbaro Arroubando Adoram gritar Aperte B Para evitar ataques fortes Os inimigos prestam A realizar um ataque forte Grilham Caraca Desgraçado Maldito Que decepção Morre seu desgraçado Do inferno Conseguimos passar aí Pelo Comandante Bárbaro Né E pessoal Eu acredito que esse Seja o fim Do nosso gameplay Já mostrei Como as mecânicas Funcionam Né Que o jogo Está barato Né Para quem tem Assinatura Live Gold Tá de graça Para quem não Deve estar aí Por volta de uns Trinta por cento Mais barato Do que o normal Né Então Eu Pança louca Vou ficando por aqui Espero que gostem É isso Curtiu O vídeo Curta Compartilhe Dê aquele likezinho E divulgue Né Mostre para os seus amigos E espero que eles gostem Né Assim como você Também É isso pessoal Vou ficando por aqui Pança louca Em nome do Blag E que TV Meu pai Estamos seguros aqui Acredito que estamos seguros Bem Pelo menos É o que peço aos deuses Seguros Estamos seguros aqui O mais seguro possível Seguros Sim Graças aos deuses Mas você Que família Como se chama soldado Mario Mas meu nome Não é importante Já a minha história É 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 Legenda por Sônia Ruberti